Semana passada o prefeito Rogério Cruz esteve no HC justamente sinalizando o fechamento do convênio para que seja aberto leitos de UTI e de enfermaria no hospital. Nesse intuito, então, a prefeitura está fazendo a seleção dos profissionais que serão lotados no HC para o atendimento do combate exclusivo ao Covid. São mais de 600 vagas, nós recebemos mais de 4.300 meditados no fim de semana. Todos os currículos estão sendo processados, o credenciamento, a nossa intenção é que ainda hoje já possamos é lotar a primeira equipe, o hospital e a agrivelha isso. Secretário, são mais de 600 vagas que elas são distribuídas entre médicos, enfermeiros, parece que tem outras vagas também, né? Sim, são vagas para profissionais da saúde que irão atuar no hospital, no ambiente de UTI e no ambiente de enfermaria. Então, são vagas para médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, fonoaudiólogos, condutores, maqueiros. E são profissionais que vão tratar pacientes com Covid-19 ou que podem ir para outras áreas também, para tratar outros pacientes? Não, esse credenciamento, em especial, ele é com atenção exclusiva à atenção ao tratamento para Covid-19. Tá bom, então tem essa oportunidade. Só para a gente poder sinalizar para as pessoas que estão nos assistindo e que, porventura, não tenham tido a notícia dessa abertura, dessa contratação, como que vai funcionar? Secretária, é um contrato temporário? Como que é feita essa seleção desses profissionais? É um credenciamento. Então, esse credenciamento, ele é feito por um tempo, é um contrato de trabalho para a Prefeitura, com duração de seis meses, a princípio. É o que a gente espera, que daqui a seis meses a gente já tenha uma situação muito diferente, né? Deixa eu aproveitar que eu estou no diálogo com o senhor aqui, secretário, para a gente falar a respeito do decreto, né? Encerrou ontem o decreto que tinha sido assinado na semana passada pelo prefeito Rogério Cruz, e aí hoje já começa, entra em vigor um novo decreto, que se estende por mais sete dias, essas medidas de restrição aqui na capital, aqui em Goiânia, né? Por que a necessidade dessa extensão? A gente já sabe disso, mas para a gente poder reforçar. E aí agora a gente teve o endurecimento de algumas medidas, como por exemplo, de supermercado, que só pode entrar uma pessoa da família. Isso vai ser fiscalizado para que a gente reduza os números de casos aqui na capital? É, o importante das pessoas entenderem é que qualquer restrição, ela está vinculada à necessidade da redução da circulação de pessoas. As medidas sempre têm esse foco. Não se entende que exista algum lugar ou outro que por si próprio seja um maior ambiente de infecção nesse momento. Nós temos que tratar com todos os ambientes de suscetibilidade. E quanto mais as pessoas movimentam, maior a chance de transmissão do vírus. Nós temos taxas dos testes que são realizados de testagem de 600 pacientes, pessoas doentes, que hoje já acumulam próximo de 20% em determinadas regiões. Nós temos a testagem dos PCRs realizada nas unidades de saúde para pessoas que procuram com sintomas de mais de 40%. Temos mais de 400 leitos de UTI e de enfermaria ocupados no momento. Então, a intenção é que as pessoas entendam da gravidade e da necessidade da restrição social. Isso é o mais importante. As pessoas estavam indo, com várias integrantes das famílias, passearam nos supermercados, nos supermercados, e isso não pode acontecer. Esses lugares estão abertos para que as pessoas possam ir lá fazer as suas compras de necessidade básica, de necessidade que não pode ser substituída. E agora, então, é restrito a um membro da família e a fiscalização, sim, vai estar em cima. Para quem se pergunta até quando que vai isso, porque a gente entende o desespero do comerciante, mas a gente também entende a necessidade disso, desse tipo de restrição, a gente só vai saber quando no fim da semana houver uma nova avaliação dos casos, os leitos de UTI, para saber se houve uma redução. Se não houve uma redução, pode ser que na semana que vem a gente tenha esse decreto que seja estendido mais uma vez? É importante entender que o ciclo da doença, ela respeita algo em torno de duas a três semanas. Então, como nós estamos entrando para a segunda semana de restrição ampliada, a partir do fim dessa semana, os dados já poderão ser analisados, de forma a entender como que essas medidas de restrição estão impactando na ocupação de leitos, bem como na taxa de circulação do vírus pelas testagens que são realizadas ao longo dos dias. Espera, sim, que no fim da semana nós temos um número muito menor de casos, menos ocupação dos leitos de UTI, para que a gente possa ir voltando ao que era antes. A gente torce muito para isso, mas a gente conta com a compreensão da população. Secretário, muitíssimo obrigada, viu, por atender a nossa chamada aqui e por trazer para a gente todas essas informações. Boa semana, bom trabalho, que a gente sabe que o trabalho para quem está ali, né, na rede de saúde, ele tem sido intenso. Obrigada, viu, pela participação, secretário. Eu que agradeço a oportunidade e reforço aqui as pessoas. Quem não precisa sair de casa, não sai. As pessoas que precisam sair para cuidar das pessoas doentes dos hospitais, para prover a segurança pública, essas pessoas estão trabalhando 24 horas por dia para garantir que nós possamos passar por mais esse momento com o mínimo de perdas de vidas. O foco são que as pessoas não morram. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Acima de tudo, a gente salvar vidas. Obrigada, secretário. Obrigada pelo recado. Você já imaginou aquela pessoa que vai, por exemplo, para se candidatar para essa vaga, né? E aí vai entrar para essa vaga, seja o enfermeiro, o maqueiro, o dentista, o fisioterapeuta, enfim, né, o médico. E aí vai saber que vai entrar todos os dias em um ambiente contaminado e vai tratar de pessoas com Covid. Gente, isso é desesperador você sair de casa.